Tropa, bem-vindos, olha aí, o Yojo Juni começou finalmente, um monte de coisa, foi uma live gigante, vamos falar sobre isso? São muitos detalhes aqui, hein? Tropa, bem-vindos, eu sou o Juca Pereira, e aqui é Private Sherman. E hoje vamos falar um pouquinho sobre Yojo Juni, a live que teve ontem, terça-feira, foi bem bacana, foi bem comprida, eles falaram um monte de coisa, então eu decidi dividir esse review aqui em dois, tá? O vídeo tá ficando muito grande aqui, e no vídeo de hoje eu vou falar uma parte do que foi apresentado na live, e na sexta-feira agora eu vou mostrar o vídeo com a segunda parte, tá bom? Então não deixa de se inscrever no canal, pra receber a notificação, pra acompanhar a segunda parte do vídeo do review aqui, tá bom? Então a primeira parte do vídeo do review aqui vai falar sobre nome revelado, eles revelaram mais uma figura, eles mostraram duas figuras de modelos 3D, e eles abriram a venda para a linha regular, a Wave regular, tem bastante imagem de divulgação aqui que foi colocada, então tá bem bacana pra gente ver. E aí na segunda parte do vídeo, na sexta-feira, eu vou falar da pré-venda dos retro e dos exclusivos, além de passar o checklist com todo mundo pra ver o que tá faltando, tá bom? Vamos fazer assim. Em relação à live em si, ela começou ali com esses três camaradas aí, o Lenny e o Tony, que a gente já conhece, e à esquerda apareceu o B-Mac aí, ó. Esse cara aí, ele também é da equipe de marketing, ele trabalha com a Emily, mas a Emily não pôde participar dessa live, segundo ele falou, porque ela tá focada na San Diego Comic Con. Bom, esse cara é o responsável de marketing pelos Transformers, eu não sei se ele mudou de linha ou ele só veio cobri-la, né, vamos ter que esperar as próximas lives pra saber se ele faz parte integrante da equipe do G.I. Joe ou se ele veio só cobrir a Emily, vamos ver. Bom, de qualquer forma foi isso, então vamos começar aqui com os nomes revelados. O primeiro nome revelado foi esse daqui, ó. Não. Ô Sherman, você preparou aqui o desenho errado, cara. Ninguém da nossa idade sabe que referência que é essa aí, bicho. Não é essa. Ops, desculpe. Isso aí, ó. Nome revelado, Footloose. Finalmente, o nosso amigo Coyote aqui no Brasil. O nome foi anunciado pra gente ver quando que essa figura vai sair. É um nome bacana, uma figura que bastante gente queria. Então tá aí, Footloose vai entrar na nossa linha de I.I. Joe Classified no futuro, possivelmente em 2025, né? Mas enfim, já tá aí. Indo para os modelos 3D, eles mostraram dois. Então eles mostraram o Sol Viper, que eles já tinham anunciado. Então tá à esquerda, é bem bacana. E à direita eles mostraram o Dial Tone. À esquerda, então, o Sol Viper. Eu achei essa arma dele bem estranha, né? Vocês não acharam? Achei bem estranha. E a mochila, ok. Um ponto legal que eles falaram é que o capacete do personagem sai. Então dá pra ver a cara dele aí. É bem bacana, né? E esse negócio à direita é uma fita aí, possivelmente com a munição, né? Mas achei essa arma meio estranha. Podia ser uma arma maior, né? Lá na linha vintage, a arma dele era do tamanho do bonequinho. Então é um negócio até exagerado. Aqui eles botaram uma arma pequena, eu achei, né? Em relação ao Dial Tone, eles botaram coisas diferentes, né? Nas duas figuras, não tem reaproveitamento de arma, o que é legal, né? Mas no Dial Tone, o Lenny comentou que eles trocaram e atualizaram a mochila aí, que é esse pirâmide aí. Eu não sei o que tá feito aí. Vamos ver o que vai sair disso daí, né? Parece que tá faltando uma parte em cima ali, deveria acoplar alguma coisa, uma antena, não sei. De qualquer forma, a arma dele é interessante, ele tem uma outra arma no meio ali, que parece um detector de ondas ou alguma coisa do gênero. Vamos esperar pra ver mais pra frente. Legal, não era uma figura, né? Que a gente tinha aqui no Brasil. E parece ser uma figura bem bacana. Vamos ver como vai acontecer aí, né? Achei legal. E agora indo pra linha regular, vamos só repassar aqui antes, então, aquele vazamento que a gente falou, né? Sexta-feira passada. É essa lista que o canal Full Force divulgou, com esses nomes todos de personagem que esse camarada Euterre tinha comprado. Já tinha pedido lá pra loja dele. Então, de toda essa lista aí, dois personagens não apareceram na live de ontem, né? Esses dois de 60 anos aí, o Marine e o Halo Jumper, eles não foram comentados na live da Hasbro, né? Em compensação, tem mais duas figuras aí, dois boxes que eles não... Não tá nessa lista aqui do Terry, Mas eles apresentaram pra gente lá na live de ontem. Um que é o Retro Cardback do Stalker, e um que é o Mad Marauder do Spirit Lowlight, que já tinha vazado antes, né? Mas eles comentaram também e não tá nessa lista aí, tá bom? Então, nesse vídeo, como eu falei, eu vou focar só nesses que estão na caixinha amarela, que é a linha, né? A Wave regular. Com isso também que se confirmou essas datas, né? Essas datas se confirmaram. Que a Entertainment Art colocou no site dela, com vazamentos aí, datas de possíveis lançamentos do G.I. Joe. Então, agora a gente sabe realmente que vai ter pré-venda nesses três dias, e é item de G.I. Joe. Então, os regulares iriam em pré-venda ontem mesmo, né? No dia 11 vão ser os Retro Cardbacks, e no dia 18 vão ser os exclusivos. A gente vai falar sobre isso mais pra frente e no próximo vídeo, tá bom? Então, vamos lá. Vamos direto nos nossos personagens aqui. O primeiro apresentado foi o Alpine, né? Que a gente já tinha visto. Aliás, perdeu um pouco da graça dessa live, porque eles mostraram tanta... Vazaram tanta coisa, né? Que a gente ficou meio chateado, não tinha muita novidade aqui. Mas, ainda assim, vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Então, vem essa caixinha diferente. Aí tá a parte da frente e a parte de trás. E ele vai ser entregue lá nos Estados Unidos, dia 1º de dezembro. A pré-venda abriu ontem. Então, quem comprou vai receber essa da 1º de dezembro nos Estados Unidos, né? O preço regular aqui, figuras regulares, R$24,99, tá? Então, esse aqui é o nosso amigo Albert Pine, né? O Alpine. Olha só, um focadilho bonito, né? E aí ele vem nesse modelo de caixinha um pouquinho mais espremido aqui dentro, que eu não gostei muito, não. Vamos passar com mais fotos aqui, ó. Então, colocaram ele aqui em várias posições aqui no cenário. Ele tem bastante reaproveitamento de arma, né? Tem bastante arma. A gente vai ver na próxima imagem tem bastante reaproveitamento de arma, tá? É... Uma coisa que achei estranha é a carinha dele. Não tá uma carinha muito interessante, né? Tá mais parecido com o nosso amigo Alfonso aqui no canal. Porque eu não achei a cara dele muito legal, não. Eu achei que poderia ser uma cara mais brava, alguma coisa do gênero, e não tá parecendo nada com isso, né? Quais são os detalhes aqui? Então, na imagem da esquerda, tá mostrando todas as armas dele, ó. Então, esse ganchinho é do Storm Shadow Arctic Mission, né? Essa arma do meio, a preta aí, toda preta, é a arma do Alley Viper, junto com esse gancho em vermelho aí, em laranja, que tá à esquerda. E a outra arma é a arma, se não me engano, do Big Bang. Então, tá tudo reaproveitado, a exceção das duas picaretas ali, e o bonezinho com o óculos, né? Tá vendo aí que é bem legal. A roupa dele ficou bem bacana, né? Ficou com esse casaco verde, ficou bem feito, com essa corda amarrada aí, e essa parte do arnês aí, né? Que tá na cintura dele, pra ele poder amarrar a cordinha. O legal é que a cordinha passa por esse arnês na cintura dele aí, então dá pra realmente pendurar o personagem, né? Lá na live, eu peguei essa imagem da direita, né? O Leoni comentou que essa parte de trás aí, que é essa bolsinha, né? Onde os alpinistas colocam ali pregos lá, não sei como é que chama, peço desculpa se alguém sabe o nome correto. Essa partezinha, essa bolsinha, sai ali, caso você queira depois sentar o personagem em algum lugar, então dá pra puxar esse negocinho, e não fica com essa bolsinha na bunda aí, né? Mas achei legal, ficou bem bacaninha, né? Uma coisa que bastante gente reclamou, que ele tá sem mochila, né? Ele tá sem a mochila que ele tem na versão vintage, que é bem importante, e é aquela metradora pequenininha que ele também tem, né? Aquela metradora pequenininha, exclusiva do personagem na vintage, que também não apareceu aqui. Eu acho que faria mais sentido, né? Assim como o Mutch e o Junkyard, vinha com uma Uzi com a metradora pequena, porque a outra mão do Mutch tava segurando o Sukkata, né? O Junkyard. Aqui faria mais sentido também ter uma arma pequena, né? Que uma mão vai tá segurando a corda que ele tá escalando, e a outra ali pra poder atirar, né? Então aqui botaram armas grandes. Eu não gostei muito da ideia não, mas enfim. Segunda figura aqui apresentada, não tá na mesma ordem, então eles apresentaram as figuras de uma ordem diferente, e tão botando nesta aqui. Storm Shadow versão 2. Um ponto de cara que a gente percebe aqui é que esse cara é Joe, tá vendo? Di Joe, a embalagem é em azul, e lá em cima tá aqui do Di Joe com a estrelinha, tá? Então ele não é cobra, e foi justamente nessa fase nos quadrinhos que ele também mudou de lado. Eu vou contar depois porque que ele mudou de lado, quando eu receber essa figura que for fazer o review dela, tá? Então a caixinha de novo aí vem com bastante coisa. Parte é reaproveitada, a parte é nova. A gente já vai dar uma olhadinha aqui. Duas imagens de divulgação que eu coloquei aqui, uma que é bem legal, ele tá ali com a posição com as katanas. Katana. E na outra da esquerda ele tá com um arco ali, bem legal, né? O bacana é que esse suporte pra botar as katanas aí não tá nas costas, e sim na lateral aí da roupa dele, que eu achei que ficou bem legal, né? Ele tá com esse cinturão aí, com essas bolsinhas que ele também tinha na vintage, né? E aí adaptaram essa lateral da calça aí com essa parte da frente também. Achei interessante, né? E o padrão da camuflagem tá muito parecido com o padrão, né, original. Achei legal. Aqui um pouquinho mais de detalhe, então, que ele vem. Ele vem com esse arco que já apareceu antes, e vem com essa aljava que também já apareceu antes. As garrinhas também já apareceu, especialmente no nunchuk, e as duas katanas também que já apareceram. Então, em relação ao armamento, é uma figura que tá reaproveitada, né? A parte de trás aí ficou bem legal. E aí a direita comentaram bastante que as capuzes tavam ao contrário nele aí, né? Tavam ao contrário, por isso que tava apertando o olho dele e não dava pra ver direito. Mas, segundo a própria embalagem aí, ó, ou colocaram a embalagem também o capuz errado, tá vendo? Fica bem cobrindo o olho, ou é assim mesmo, a gente vai ter que aceitar desse jeito aí, e fica só uma partezinha do olho aparecendo. Eu achei meio estranho esse capuz. Eu acho que tanto na imagem de divulgação como na imagem que tá na caixa, ele tá ao contrário. A gente vai ter que esperar chegar pra ver se a gente consegue mover ele de posição e botar ele de outro jeito. E não tem nenhuma foto dele sem o gorro pra gente saber o que tem na cabeça dele. Aproveitando que você chegou até aqui, Sherman, aquele recado pro pessoal. Maravilha, pessoal. Obrigado, então. Não deixa de se inscrever no canal, comentar e compartilhar. E me fala o que vocês acharam dessa wave aqui, esses quatro personagens aqui, e o que vai pra sua coleção ou não. Eu gostei bastante desses quatro aí, como eu sempre tento pegar sempre todos, dependendo de eu gostar ou não, eu achei que os dois cobras são mais legais que os dois Joes. Então, aí fomos em frente aqui, eles mostraram o Iron Grenadier Bat, aí o Bat da Força Destro. Olha que legal, né? Ficou bem bacana. E o fundo, a caixa sendo preta com o fundo vermelho, combinou com o personagem que tem essas duas cores, mas o dourado, né? Então ficou muito legal mesmo. Uma coisa que eu achei que eles comeram bola, que eles podiam ter feito, é que no verso da caixa, em vez de ser em azul, deveria ser em vermelho também, né? Assim como o dos Joes, o fundo da caixa é azul, o fundo onde tá o bonequinho é azul, e na parte de trás da caixa também é azul. Poderia ser aqui vermelho e vermelho, acho que ficaria mais legal, combinaria mais. Mas, enfim, tá aí, né? Uma coisa importante é que o logotipo da Força Destro, o Iron Grenadier, tá no ombro do bonequinho, tá vendo aí? É o primeiro detalhezinho ali, na parte de trás da caixa. Isso é importante porque nós vamos falar um pouquinho mais pra frente aqui, ó. Ele vem com duas cabeças diferentes, né? Assim como veio a versão do Arctic Bat, então, uma cabeça tradicional dele, preto com o visor vermelho, e essa outra dourada, aí, com essa mira central em vermelho, também ficou bem bacana. Então, tá aí, é um bonequinho que a gente já conhece, né? Não é um bonequinho novo, com os mesmos acessórios. Então, os acessórios não tem nada diferente, nem a cabeça, nem nada, só muda realmente a cor. Legal que ele vem com duas cabeças, você pode usar o que você preferir, né? E ele vem com a serra também. Uma coisa que deixou bastante gente chateada, inclusive eu, é que essa plaquinha peitoral dele é transparente. Tem a versão transparente que tá lisa, e tem a versão transparente que ela tá com o efeito de quebrada, tá rachada ali, com o efeito de rachado, que é a foto que eu botei na direita, no cantinho ali, tá vendo? Parece que tá com avaria. Então, é bem legal. O chato, né? O ponto ruim, é que realmente ficou faltando o detalhe mais bacana aqui da linha, que é esse aqui, ó. Uma plaquinha peitoral com o desenho do Força Destro, né? Essa figura do centro aí, é um custom feito, que eu já venho mostrando ele algumas vezes aqui. E nesse custom, que tá bem parecido com a versão original, né? Acho que ele acertou bem aí nos detalhes. Ele botou essa placa peitoral com o logotipo do Destro, que faz todo sentido na Força Destro, né? Enfim, fizeram só transparente. Achei uma questão meio duvidosa. Ficou o logotipo, então, ao invés de ficar no centro, ficou só no ombro, né? E vamos seguir pra última figura que é apresentada aqui da linha regular, é o Iron Grenadier mesmo, o nosso amigo The Hork. Olha aí que legal. Eu gostei demais dessa figura, achei bacana. Eu tenho algumas considerações que eu já vou falar, mas esse visual aqui com essa, sobretudo aqui, com esse colete, eu achei que ficou muito legal. Baseado na linha de 25 anos ali, o Persuot of Cobra ficou mais legal do que a versão tradicional, no meu ponto de vista. Ele também tem o logotipo do Iron Grenadier no ombro ali, dá pra ver no detalhe. E ele vem ali com esse monte de arma e capacete. O legal é que o capacete sai, né? Uma parte do capacete sai. É bem interessante, né? Uma coisa que o pessoal notou é que no fundo da caixa, o personagem tá com calça preta também, todo preto. E a figura, na verdade, tá com calça cinza. Vamos lá. Aqui tem mais detalhes aqui, aqui na esquerda ele tá ajoelhado e tá bem bacana, né? Esse casaco, sobretudo, tá bem estilo militar ali da Segunda Guerra. Essa arma que tá no chão ali à esquerda é a mesma arma do Big Ben, bem legal, né? A foto do meio mostra isso também, segurando a arma. E na foto da direita mostra ele sem a parte de cima do capacete. Tá vendo que sai. E eu não precisava... Pra mim não precisava sair, mas já que saiu, eu acho que ficou bem bacana. Obviamente que ninguém vai deixar ele sem capacete, né? Mas eu acho que ficou muito legal. Aqui nessa imagem aqui tem mais detalhes. Então, além disso tudo, ele ainda vem com a espada, né? Eu lembro que na versão vintage ele também vinha com espada na bainha e não dava pra atirar. Então, se você queria brincar, ele batia nos outros com a espada na bainha. Acho que era que não era pra machucar ninguém, né? Acho que era isso. Mas eu achei legal, ele vem com quatro armas aí. Eu acho que nem todas cabem nele, né? Cabem duas nas costas e acho que as outras duas armas a gente tá segurando também. Acho que daí resolve o problema. Eu não sei em relação à flexibilidade do bonequinho, tá? Como essa parte de trás aí do sobretudo dele, do casaco dele é comprido, né? Eu não sei como é que vai ser a mobilidade dele e a gente poder, por exemplo, sentar ele, né? Será que vai dar pra sentar? Ou essa roupa vai ficar empurrando ele pra cima? Dá pra mexer bem a perna? Então a gente vai saber só pra não receber aqui. De qualquer forma, eu achei que o visual da figura ficou incrível no meu ponto de vista. Tem muita gente que eu já vi reclamando que não deveria ter essa parte da calça e a calça ser preta ficaria mais parecida com a linha do vintage. Mas aqui eu acho que eles estão deixando o vintage pra fazer uma versão retro cardback dele no futuro. Vocês não acham? Eu também acho que é isso. E aqui ele aparece ele socando a bota em três inimigos aqui. E aí muita gente ficou perguntando assim mas que figura, que bonequinho que é esse aí que tá apanhando do terror dele? Quem são esses caras? Visivelmente parece ser Night Force, né? Porque ele tá com esse cinza escuro e verde, né? Cinza claro, cinza escuro e verde que são as mesmas cores do Big Bang e do Wolf Spider, né? Então pode ser que tenha alguma coisa similar com isso. Inicialmente, eu até postei no Facebook, eu achei que fosse o Shockwave. mas o Shockwave ficou com uma roupa totalmente diferente, tá vendo? Apesar de ele ter o capacete mas o capacete também é de cor diferente, né? O capacete que tá ali na foto da esquerda ele tem a parte de baixo ali do bocal em dourado e o visor parece ser preto. E o que vem no Shockwave o visor é vermelho então não tem muito a ver não deve ser a mesma figura. A roupa ali também é diferente, né? Porque não tem essa parte camuflada não aparece nas figuras que estão à esquerda. Então, isso foi eliminado bastante gente me ajudou lá e falou não, Juca, você tá louco não é esse personagem aí, não. Então, nos resta saber qual é. Possivelmente é um outro Steel Brigade um Steel Corpse talvez seja a referência a esse carinha aí que é o dourado, né? Cabeça dourada que era o mais raro que saiu na linha vintage. O que nos leva a crer que possivelmente esse cara vai fazer parte de alguma forma do Dragonfly, né? Lembrando que o Dragonfly ele vem com duas figuras ali do Night Force que estão ali em cima à direita o Craze Legs e o Hipcord então realmente pode ser que esteja uma caixinha adicional aí que faça um pacote qualquer aí que venha esse personagem aí e seja da Night Force assim como o Riz teve seus pacotes pacotinhos vermelhos ali, né? Que é o 788 e o HMS talvez eles tenham aqui pensado num pacote adicional ali pro Dragonfly talvez seja uma equipe de solo. Eu honestamente não gosto desse personagem, né? O outro pack que vinha os dois Steel Corps o masculino e o feminino é fácil de achar na Amazon e realmente está com bastante desconto se você quiser comprar mais um que custava próximo de 550 reais e está à venda por 300 reais. Então eu não sei o que eles vão fazer aqui, tá? Fazer um pacote desse de novo com duas figuras genéricas eu acho que vai pegar muito no pé do pessoal. Será que tem saída? Eu também não sei. Me fala aí você gostaria que fossem esses caras? Um ponto bem importante é que diz a lenda que a terceira figura do Dragonfly que estava lá oficialmente planejada seria esse carinha que está aí caído no chão. Seria esse Steel Brigade aí, o Steel Corps que iria ser a terceira figura a ser revelada na campanha do Dragonfly. Mas depois que saiu a Glenda e o pessoal reclamou bastante porque era uma figura desconhecida eles resolveram trocar pelo Crazy Legs por isso que o Crazy Legs não tem modelo em 3D é só um desenho que o cara fez na hora ali. Então sendo esse rumor verdade pode ser realmente que eles queiram fazer a versão do Steel Brigade como sendo um anexo uma caixinha adicional ao Dragonfly e aí completa o planejamento que eles tinham inicialmente. Eu não sei também qual vai ser a aceitação se for um pacote duplo um personagem desse mais um outro personagem mais interessante talvez acaba vendendo pelo outro personagem. Agora imagina se for um pacote triplo 3 Steel Brigade aí vai ser duro vamos ver o que vai acontecer. Bom e no final então eles abriram a pré-venda como eu disse ontem mesmo a 1 da tarde horário de Nova York às 2 horas do horário do Brasil essas figuras foram vendidas em todos os lugares em todas as lojas online tanto na Hasbro Pulse como a BBTS a Amazon Walmart e todas as lojas que a gente conhece lá nos Estados Unidos que são virtuais então estava disponibilizado nenhuma dessas figuras é exclusiva tudo era possível de comprar. Sobre a Hasbro Brasil não temos resposta ainda vocês vão trazer essa Wave ou não então é isso que eu queria mostrar para vocês não deixa de se inscrever porque o vídeo 2 vai sair na sexta-feira e tem o resto das coisas que são bem bacanas também tá bom? Não deixa de se inscrever comentar, compartilhar e escrever aí embaixo o que você achou dessa Wave aqui beleza? a gente se vê no próximo vídeo e yo-yo tchau